Isso é bom pro nosso trabalho. Pérolas, pérolas, minhas pérolas. Minhas pérolas. Eu tô feliz, tô sempre feliz. Só que eu tô preocupado porque é o seguinte. Tá acontecendo uma coisa no mundo do pop. Estamos sem onomatopeia sexual, tá? Verão tá batendo aí, carnaval tá chegando aí, a gente tá sem essa onomatopeia. Latino tá em estúdio querendo gravar, não tem o que gravar. Que a loja me mandou aqui, aos berros tá preocupado. Tão brincando até que não vai ter carnaval no mundo. Não, mas eu tenho vocês. Então eu queria saber se vocês pensaram alguma coisa pra gente pensar de onomatopeia sexual em uma coisa boa. Pois é, pensei em uma que eu ia te mandar hoje mesmo. É mais ou menos assim, eu tava até falando pra eles. Ela veio, tchum, ela veio, tchum. Você tem os gravado? Apaga se tiver, tá? Porque eu acho que esse já foi muito usado. Mas pode fazer tim, pô. Ela veio, tchum. Você vê que o tim emagrece a coisa, né? Já foi usado tcham, tim, tchô, quero tchô, todos os tchês já foi, né? Você pensa em nada não, Keyla? Não, olha, eu não sei, eu acho que a gente pode levar pra um lado mais político mesmo, sabe? Uma coisa meio... Político eu gosto. Eu tenho a questão que é íntima, sabe o que eu quero? Impeachment, 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 quero impeachment. Seu impeachment é uma delícia. Mas essa música só vai pegar em São Paulo, né? Pode ser. Eu quero pegar gente carioca, eu quero baiano, entendeu? Olha, descobri que o povo brasileiro, pense nisso, tem uma coisa que brinca muito com a repetição. É o pirulito que faz o quê? Que bate e bate. Daí eu pensei no chapa-chapa. Conheci a ordinária, tá lá na Lapa, sabe o que ela quer? Ela quer o chapa-chapa, o chapa-chapa, o chapa-chapa. Ó, já até pegou. Isso aqui é o quê? É a chapa. Põe o pão e tira, feijou a chapa. Se tem queijo eu não sei, se tem queijo eu não sei, se tem queijo... E o queijo tá escorrendo, escorrendo pela boca. Pô, isso você pega. Alô, nação chapeira! Isso é muito bom, mas não pra agora. Vou pedir pra você guardar isso, tá? Faz sentido. Vamos expandir, gente. Vamos expandir. Eu tenho viajado bastante, tenho percebido que a expansão é o mais importante. Se for questão de expandir, a gente pode colocar alguma coisinha em inglês aí. Por exemplo, ó... Vem que tem, vem que tem, vem que tem o quê? Um happy nation, um happy nation. Eu não entendi muito o nation. Não sei o que tá. Eu fiz agora isso aqui. Não é pra entender, é pra sentir. Quebrou o tom. Eu acho assim, se a gente sair da coisa do verbal mesmo, sabe? Eu acho que a gente pode fazer uma coisa meio que o verão tá pedindo, sabe? Tipo, ó... Num calor danado, suado de manhã Sabe o que eu quero? Ah, 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 eu quero... Uou. Eu gosto. É, eu confesso que me assustou um pouquinho só, mas funciona. Nossa, eu gostei, eu tô arrepiado. Também gosto. Que gracinha. Mas não tem hashtag. O ano tem a força de uma hashtag. O que tá sendo usado agora, eu tô percebendo. Juventude, gente mais velha. Também não queria influenciar muitos de vocês, mas tipo de brainstorm. É laptop, é o quê que ele usa? É mouse? Acabou de vir aqui tudo pra mim. Porque qual é o sonho do jovem hoje? É o canavial de like, é o manancial de crush. Não é? É isso que o jovem quer. Daí eu tava vindo aqui ver já a música inteira. Que é o seguinte. E se ela tô, eu pan. E se ela pan, eu crush. E se ela crush, eu like. E se der like, eu tô. E se der tô, eu match, 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 match. Tô, match, 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 tô. Latino temos. Drop de caries and chugit comes menos. Tec touch, match, match. Tento dessa 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 dessas sete que faz... Acabou deyrina não tão momento com... De noite, eu chego na balada. É tanta mulher pra azará. Tem loura morena ou bagunçada. Mas eu prefiro o celular Ela deu like, ela deu crush, ela deu tou E comete, já tô na quinta, vem minha ex Se eu já peguei, suar, é mexe, mexe Ela deu like, ela deu crush, ela deu tou E comete, já tô na quinta, vem minha ex Se eu já peguei, suar, é mexe, mexe Eu sou o Zalatino Match, match, bowl, bowl, match, match, bowl Match, match, bowl, bowl, match, match, bowl